Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 65 e o tema de hoje é Estética Moderna. A ideia desse episódio de hoje não é aprofundar a questão da Estética Moderna, talvez num outro momento, mas hoje eu estava estudando sobre isso para montar as minhas aulas. Eu dou aula num curso de licenciatura em dança, eu dou aula de Estética justamente, e eu estava lendo algumas coisas sobre esse período específico, que é o período que no contexto da dança interessa mais, que é o início do século XX para frente. E aí eu estava vendo um pouco sobre essa discussão de como os artistas, no início do século XX, eles se tornam teóricos de suas próprias obras, o que é algo já bem inovador, que eu já comentei aqui em outros episódios do Ficções, porque eu falei do Duchamp, por exemplo, um pouco dessa ideia do artista tomar a frente do propósito do seu próprio trabalho. Então ele não mais dependia do filósofo ou de algum outro indivíduo crítico de arte, ou alguém que precisasse dar a ele um aval do que ele deveria fazer e de como deveria fazer. Nesse momento os artistas conseguem fazer ao mesmo tempo a sua obra e a teoria sobre a obra. E ao mesmo tempo que isso é inovador, isso é algo, de certa maneira, perturbador também, para aquele contexto de uma época em que está acontecendo muita coisa. A própria filosofia, no início do século XX, está vivendo ali um momento conturbado por conta do surgimento e desenvolvimento de muitas áreas do saber, algumas que estão se fortalecendo e se consolidando naquele momento, as ciências sociais, a psicologia, outras estão surgindo a psicanálise, vários caminhos diferentes das ciências naturais, física quântica, relatividade. Uma série de coisas estão acontecendo ali naquele momento, no século XX, e a filosofia perde muito espaço. Perde muito espaço, sem triáspio. Eu quero dizer que, por muito tempo, a filosofia foi a área do saber que direcionou o nosso olhar para tentar entender a própria realidade. E também com a arte, pelo menos desde o advento da estética, ali no século XVIII, tinha sido também assim. Era a filosofia quem falava, quem tinha o discurso válido, digamos assim, sobre a arte. Não que artistas não tivessem se dedicado a isso, mas sempre que algum artista fazia isso, ele fazia isso do ponto de vista da filosofia, ou pelo menos é assim que se acreditava. No século XX existe essa separação, que de certa maneira é benéfica, porque tem o fim de uma centralidade do conhecimento, e ao mesmo tempo você está trabalhando a autonomia, mas também a interdependência dessas áreas. Cada área agora é autônoma, mas entende que depende das outras áreas na forma de estabelecer um diálogo. E isso é muito importante não só para a arte, mas para a própria filosofia, para a ciência, para todas as áreas do saber. Um tipo de discurso que é dito no século XIX, mas que reverbera no século XX de forma muito intensa, é o discurso do Nietzsche, quando ele afirmava que a arte é a atividade filosófica por excelência. Para o Nietzsche, a arte é a maior expressão da própria filosofia. A filosofia envolveria uma certa contradição nesse seu excesso de zelo conceitual. E é por isso que as obras do Nietzsche poderiam tranquilamente estar na parte de poesia. O próprio Nietzsche dizia que o Zaratustra era uma obra de música, e aí o Richard Strauss tenta musicar a obra do Nietzsche, a obra do Nietzsche e Zaratustra musicada pelo Strauss. Então é uma passagem bem famosa, que ficou conhecida no filme 2001, o Mó de Seno Espaço. Certamente você conhece que é esse trechinho aqui. Então, essa música é a abertura da obra do Richard Strauss, que chama Assim Falou Zaratustra, e é uma série de composições em que ele tenta retratar como música aquilo que o próprio Nietzsche dizia que era a arte, e não uma filosofia conceitual. De tudo isso eu tiro o seguinte, uma pergunta que eu acho que é importante porque não foi respondida a contento até hoje. Qual é o papel da cultura e da arte na modernidade? A gente não tem mais um mundo idealizado e a arte não procura mais representar esse mundo idealizado. Mas desde toda a discussão contemporânea e depois dos pós-modernos, a gente não chegou num ponto ainda de reflexão suficiente para dizer qual é o papel da cultura e da arte hoje. Claro que para muita gente não tem papel nenhum, a gente está vivendo um ambiente caótico no pior sentido possível. Mas será que é assim? Será que a gente não tem mesmo uma tarefa necessária para a arte, para a cultura? Acreditando aí no que Nietzsche defendia, que a arte é a possibilidade filosófica maior, será que não seria esse talvez o caminho? Ou é a responsabilidade mais jogar para a arte, para os artistas, essa pretensão de fazer algo que a própria filosofia não consegue fazer sozinha? Obrigado por ouvir-me desse episódio. Esse foi o episódio 65 do Ficções. Você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net barra ficções. Você pode também ler meus textos em arcanocinco.com.br Se você gosta aqui do podcast, eu peço para você compartilhar com outras pessoas, que assim elas ficam sabendo desse projeto. Então é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho